Ação 10, 4, 1, 2, 3, 4 Na fazenda Não dá pra ficar parado O sol que marca o nosso horário E o Zé acorda um pouco E vivemos juntos no completo isolamento Enquanto observam nossos comportamentos Esquece internet, esquece televisão A natureza é nossa conexão Esse é o jogo da realidade Confia no universo e ele mostra a verdade Na fazenda Não dá pra ficar parado O sol que marca o nosso horário E o Zé acorda um por um De segunda a sábado tem muita atividade A galera se divide por afinidade Na quarta-feira rola a votação É muita adrenalina dentro do seu coração Mas segura peão que tem eliminação E é domingo E é domingo Com britadeira de emoção Na fazenda Não dá pra ficar parado O sol que marca o nosso horário Que o Zé acorda um por um Que saudade da galera que passou por aqui Fábio, Miritel, Franciele e Babi Luciele, Bárbara, Jonathan e Fabi Sabambaia, Mirela, Dado, Dola, Bela Dane, Carlos e Carlinhos Também o Pedrão Grito, Júnior e os meus E a toda a produção Na fazenda Não dá pra ficar parado O sol que marca o nosso horário Que o Zé acorda um por um Obrigado, Krebs O Zé acorda um por um Alô, Júnior Não dá pra ficar parado O sol que marca o nosso horário O Zé acorda um por um Alô, Júnior O Zé acorda um por um O Zé acorda um por um Alô, Júnior